Música Fala galera, goleiro Felipe Rocha do América do Rio Fiz minha base aí no Esporte Clube Corence Paulista Tô aqui pra parabenizar o Marins Que foi eleito o melhor treinador de goleiro aí pela equipe do Flamengo de Guarulhos Vai receber o troféu Hélio Cachambu Que é uma promoção do site Melhores da Base Tô aqui pra parabenizá-lo Tive a oportunidade de jogar com ele junto Aprender um pouco com ele na época em que ele atuava como jogador E tenho certeza que ele tá passando todos esses ensinamentos aí Pra todos os goleiros que passam lá pelo Flamengo Então gostaria de parabenizá-lo aí pelo título de melhor treinador de goleiro Que ele possa ser muito vitorioso aí dentro e fora dos gramados Valeu, um abraço Tchau Tchau Tchau